Assim que usar o ventilador pode destruir o seu organismo. Ele é um dos principais causadores da síndrome dos olhos irritados, além de ser um grande causador de dores de cabeça crônica. Se você faz isso todos os dias, é muito provável que você esteja com algum desses sintomas. É o seguinte. Pessoal, o ventilador é um dos eletrodomésticos preferidos do consumidor brasileiro. Isso porque, além de consumir menos energia, ele também acostuma a gente com aquele barulhinho bastante relaxante. Entretanto, ele pode trazer diversos comprometimentos à saúde que você nem imagina, e essa é uma consequência de usá-lo todos os dias. E um dos primeiros é a síndrome dos olhos irritados. Ele é basicamente um fluxo de ar. Fica direcionado para o seu rosto e o seu corpo, e por conta disso acaba irritando as mucosas dos olhos, da boca e do nariz, causando um ressecamento. Esse ressecamento pode gerar produção de um muco, que em alguns casos pode gerar uma inflamação que pode causar uma infecção que constantemente gera aquela coceira nos olhos, e aquela sensação de olhos secos. É interessante ressaltar que isso também pode ocasionar dores de cabeça constante. Então, se você tem tido constantes pontadas na cabeça, fica atenta ao uso do ventilador. E o mais importante é ressaltar que esse uso contínuo pode causar outros sintomas a longo prazo. Então, é muito importante que você mantenha o seu ventilador sempre limpo para evitar a proliferação de bactérias e também de outros tipos de material. Tchau!